Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar nossa novena, nove meses com Maria. Hoje, sexta-feira, 20 de abril de 2018. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A boca do justo fala a sabedoria e a sua língua exprime a justiça. Em seu coração está gravada a lei de Deus. Não vacilam os seus passos. Salmo 36, versículo de 30 a 31. Resolvi ir à sinagoga com José. Os homens ficam à frente. As mulheres ficam em um lugar à parte, separadas dos homens. A reunião religiosa se realiza da seguinte forma. Face à leitura da lei, geralmente dividida em sete partes, e feita por sete pessoas diferentes. Depois, há um pequeno discurso ou uma mensagem em alusão aos profetas. Em seguida, recita-se o Shemá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. E no final, temos a bênção. Gosto muito de ouvir os profetas e perceber as promessas que nos dias de hoje estão se cumprindo. É comum ouvirmos algumas pessoas dizer que preferem viver sua fé sem a igreja. Deus é comunidade, é trindade. Viver a fé em Cristo é estar em comunhão. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus designos. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar teu filho em meu coração, até o poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É comum ouvirmos algumas pessoas dizer que preferem viver sua fé sem a igreja. Deus é comunidade, é trindade. Viver a fé em Cristo é estar em comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.